oi pessoal boa noite meu nome é adelson caminhos que estou aqui mais uma vez com vocês e com a magali pierre nossa super astróloga para falarmos mais sobre astrologia e hoje nós vamos falar sobre o eixo câncer capricórnio boa noite magalina boa noite a delcio boa noite a todos como a gente poderia começar a falar sobre esse eixo câncer capricórnio acho que esse é um dos eixos que todos os eixos são importantíssimos mas esse é um eixo que está muito ativado agora porque nós estamos com saturno e putô em capricórnio então vou dizer uma coisa o mundo vai mudar mas são mudanças para melhor sempre é para melhor porque quando algo acaba é porque tem que virar algo melhor entendeu é para dar espaço para algo novo então o que pode acontecer o sistema econômico mundial pode cair porque plutão está em capricórnio onde plutão e capricórnio rege as instituições os governos tudo que é instituição até igrejas né então a pode ocorrer assim muitas mudanças radicais no mundo em relação a isso no sentido individual capricórnio estão fazendo uma verdadeira limpeza interna provavelmente estão se tendo que encarar seus fantasmas e a idéia é construir fazer porque é capricórnio é a construção é a base então se você constrói um prédio a primeira coisa que você vai ter que fazer são as fundações que é o mais caro é o mais difícil e é o que ninguém vê o resto é parede o resto fica fácil então capricórnio tem que construir essa é concretura interna né emocionalmente e a questão mas é muito do tempo também porque é capricórnio foi ensinado que a gente tem que ser muito persistente que nós temos que traçar metas que nós temos que ser fazedores na vida e eu digo que não capricórnio é o senhor na ilusão do tempo é saturno então é estar no momento presente e fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer e não pensar no amanhã e nem no ontem é uma chave e eu estou sempre repetindo isso aqui aliás é o que eu mais falo mas eu acho que é o que menos ouvem é muito difícil as pessoas escutarem porque a mente ela trabalha muito isso que a humanidade está sendo testada agora fé e confiança na vida em deus que você não está sozinho que alguém te cuida tá sem dramalhões mais porque acabou a época da emocionalidade e da do sentimentalismo acabou a época da psicologia gente tá você está sozinho sim né porque mesmo que você tenha família aí dentro de você nunca ninguém foi tá e o dia que você for embora adivinha com quem que se vai é sozinho mesmo e isso que o universo bem nos ensinando então tem muita gente passando mal mesmo sabe com essa realidade bruta da vida vamos dizer mas ela não é tão bruta na verdade ela é graciosa quando você entende o propósito do universo no lado contrário nós vamos ter câncer que é regido pela lua e ali nós vamos ter o sentimento de abandono a criança que não quer crescer papai mamãe a família passado né isso tudo tem que tem que ser largado porque câncer e a lua eles têm uma função é de preservar a memória tá mas não a memória psicológica por exemplo se seu fígado ele sabe exatamente o que cumprir uma função super complexa é porque ele tem uma memória celular e isso é regido pela lua todo o organismo agora o efeito colateral são as memórias psicológicas pessoas traumatizadas pessoas que não querem responsabilidade as pessoas que que querem ser mais é cuidados pelo papai pela mamãe pelo governo pelo padre pelo papa e quem entrega sua vida para isso cai cai de verdade e a vida está apertando o parafuso porque o caminho agora é saturno mesmo é porque são opostos né nós estamos falando de eixos então o caminho agora é razão é racionalidade mais uma coisa humanidade começa eu não tenho muitas crenças tá eu vou chamar de carma porque as pessoas conhecem como carma mas eu vou falar de causa e efeito a humanidade vai começa agora a sofrer sobre as leis da causa efeito ou seja do carma então às vezes as pessoas dizem não mas eu não sou tão impecável você tem que ser impecável sim se agarrar com a verdade com todas as forças será absolutamente impecável tá não tem outro caminho porque só uma pessoa vai responder por isso é a gente mesmo ninguém vai responder por exemplo se vê uma pessoa lá que está sofrendo por causa disso a responsabilidade é dela ela tem que passar por aquilo para ela poder crescer entende então mudam todos os paradigmas da humanidade inclusive do cristianismo que vem da era de peixes que foram dois mil anos e agora nós estamos na era de aquário que é regida por saturno então muda esse paradigma de que tudo 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 que a gente sabe é o contrário que nos ensinaram é o contrário quer fazer alguma pergunta nossa agora você me confundiu porque a gente mudou de era e mudou as coisas se inverteram digamos assim é o contrário é porque nós vamos enterrar de ponta cabeça por isso que aconteceu tudo isso com a humanidade olha o passado a humanidade dois mil anos é bonito é certo é ético é correto é feliz acho que não né vamos mudar vamos tá aí a oportunidade ótimo entendi mas é uma questão de inteligência e inteligência emocional sobretudo tá para de mimimi pode parar de mimimi porque não tem a pessoa pode cair uma vez a segunda vez não vai cair no teu mimimi eu vejo que você fala bastante do mimimi nessa história mas ela não está se aplicando apenas a um eixo todos os eixos que nós falamos todos 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 tem tem essa sim veja todos nós temos todos os signos do nosso mapa tá então o que você tem que ver você tem que ver onde está passando saturno e plutão ali está fazendo uma limpa e hoje está passando urano e netuno também está fazendo uma limpa são coisas que vão embora e não voltam nunca mais e porque esses planetas assim porque eles são trans pessoais eles são além da vidinha pessoal nossa né então eles olham assim para nossa é a expansão da consciência para a liberdade e eles empurram pra isso então eles não se importam se a pessoa vai sofrer ou não se ela vai por bem ou se ela vai por mal pra eles não interessa isso só na cabeça humana que acha que deus que vai recompensar vai castigar é a gente mesmo que se recompensa se castiga porque tem uma lei da mesma energia de causa e efeito que volta para nós então manipulação emocional chantagem isso aí é a fórmula exata para o fracasso segundo o que você falou a humanidade vai dar cada vez mais é menos valor a isso né essa coisa é isso porque nós somos deuses alguém já viu deus se achando de que ai papai mamãe governo alguém já viu deus ouviu falar de um deus vamos dizer uma pegar uma coisa uma agonia qualquer né então é esse reconhecimento do nosso poder da nossa grandeza da nossa capacidade de criar a realidade nós podemos criar a nossa realidade né isso é lindo então não é não cair não se vender acima de tudo sabe por qualquer coisa achando que tem que sobreviver se você disser pra vida eu cuido que todo mundo faz isso acho que tá no controle que se não fizer que vai morrer porque vai falir porque vai não sei o que a vida diz sim você cuida e você se quebra inteiro agora se você diz assim para a vida eu entrego para você pode chamar de vida existência deus chame do que você quiser eu entrego para você ela diz sim e ela te conduz e ela te cuida mas você vai passar o que você tem que passar para o teu aprendizado só que de uma maneira mais fluida entende mais tranquila mais serena com graça né tá bom bom é a gente separou algumas imagens de um de alguns cancerianos e de alguns sagitarianos então sagitarianos vem acho que vem na sequência primeiro a gente vai começar com os com os de câncer temos ó tem a primeira e a princesa daiana que realmente foi bem complicada a vida emocional dela é né porque se fosse uma mulher mais forte se fosse aquela megan lá outra ela não ia se colocar nessa postura que ela se colocou né ela ia se colocar num lugar de poder na verdade ela ela sofreu por não ter se colocado no lugar de poder entendi ela sempre se mostrou meio frágil uma pessoa meio canceriana mas é uma característica do canceriano é tem mais alguém para a gente ver qual é o próximo lembre gente vamos só lembrar uma coisa a gente está falando de um eixo que é razão e emoção entendeu e quem toma decisões emocionalmente se quebra todo mundo sabe disso então é ela é um grande exemplo eu sei pouco da vida dele sei que é um grande ator tá eu não sei a história de vida dele meu bem qual que é o próximo que a gente tem então vamos dar uma olhada mas já vamos passar eu acho que tem mais um é george w bush george bush eu não diria que ele é canceriano mas tem ela aquela história é o pai o filho é o filho é o filho é o pai morreu nesses tempos agora é ele é fraco é o pai que é que é sim ele vive na sombra do pai agora começamos com o sagitariano o elvis primeiro o elvis é sagitariano? pois é a nossa produção separou como sagitariano então tá na sequência mas onde você tá vendo que é sagitariano? elvis tem muito a ver com o sagitário porque o sagitário tem muita preguiça de cuidar da vida das coisas técnicas é não se deve forçar mesmo a natureza tanto que o empresário ele não gostava nem de marcar show essas coisas de gravação ter compromisso é tinha um cara que fazia um coronel não sei das quantas lá que era o digamos assim o agente dele que marcava tudo porque ele era péssimo pra fazer isso não gostava de fazer então tem uma coisa sobre o sagitário que é incrível eles odeiam compromisso odeiam coisas chatas morrem né coisas técnicas compromissos essas coisas tem que ter alguém que cuide isso eles vão estar lá na hora fazer o que querem fazer entendeu? o que tem que fazer eles vão estar mas eles não vão ficar pensando no amanhã porque eles tem muita conexão assim divina com Deus com agora aliás foi um cantor maravilhoso né tá quem mais que a gente tem aí de sagitário? sagitário? é não me diga pois é então eu preciso o Stephen Hawking né eu preciso tirar o mapa dele pra ver o que que causou isso desse homem mas é um exemplo de vida fantástico porque apesar de todas as a impossibilidade física dele ele produziu mais intelectualmente e cientificamente do que qualquer outro no mundo então quando a gente vê que tem gente que cortou o dedinho e se aposentou veja que exemplo de sagitário fantástico maravilhoso bom exemplo tem mais alguém pra gente dar uma olhada? Allan Poe ah Edgar Allan Poe ele é sagitário é mas eu vou te dizer que ele tem um monte de planeta em escorpião porque ele só escreve sobre terror e ele é maravilhoso um dos melhores escritores ingleses assim sim sim nossa muito bom nossa eu já li as obras completas dele é excepcional acho que todo mundo tem que ler porque os clássicos eles são acessíveis a crianças a jovens e adultos e os idosos né uma coisa maravilhosa Edgar Allan Poe muito bem então é esse daí que a gente tinha como exemplo é eu queria falar um pouco mais da Índia a gente falou foi tão bom falar outra vez que porque falando da Índia a gente traz outros assuntos né acaba abrindo o horizonte e o nosso assunto tem o nosso tema tem tudo a ver com a Índia até de certa forma né pra mim tem a Índia me deu tudo assim em termos de existencialismo e espiritualidade né inteligência existencial e espiritual agora tem uma coisa na Índia que é muito interessante eles são felizes pois você sempre fala isso eu vejo também porque eles a expressão que a gente vê eu vejo neles sempre tem um semblante de felicidade felicidade né então imagine você viver num lugar onde as pessoas são felizes os budas sempre estão todos sorrindo né as imagens que a gente vê nunca é uma imagem cisuda né exato porque a graça da vida a vida é graça e daí o cristianismo transformou a palavra graça numa coisa muito séria rendamos graças amém e não é isso é a graça mesmo que você vê nesse povo e nos budistas e nos orientais de uma forma geral eles conhecem essa graça da vida e essa graça é consequência do estado no momento presente então o que o indiano tem tudo é no problem não tem problema se você diz ah aconteceu isso no problem sabe porque eles tem soluções criativas e tem mais uma coisa sobre a Índia é um país democrático e livre sem o estado gigantesco fiscalizando a vida de todo cidadão então uma criança de 7 anos vai lá lava uma verdura põe uma banquinha corta e põe um solzinho e vende por alguns centavos na rua então você vê uma moto com sete pessoas em cima mais um recém-nascido e um cachorro e eles vão que vão e dá tudo certo que bom que bom porque também é muita gente né se fosse depender do governo para cuidar desse povo todo exato são os países mais populosos do mundo e eles se cuidam a si próprios eles não dependem do governo tanto é que por exemplo lá existe em torno de 9% de muçulmanos mas a própria população se encarregou de manter esses 9% e não deixar aumentar como os muçulmanos não fazem controle de natalidade então o povo disse então nós não fazemos também senão seremos minoria um dia né e ao mesmo tempo que eles conseguem conviver assim de uma certa forma pacífica lá pela região assim do Paquistão é um pouco mais tenso e eles meio que colocam de lado assim sabe eles evitam então o muçulmano não invade por exemplo como invadiu Paris e tudo isso porque o hindu o indiano ele não vai consumir o produto do muçulmano não vai comprar porque eles têm o comércio muito forte entendeu então o muçulmano já não entra com aquela força lá porque ninguém vai comprar nada de muçulmano entendi então existe uma inteligência no povo que não vem de nenhuma ideologia de governo etc será que a gente tem algumas imagens da sua viagem para a Índia? na minha viagem você tem fotos minha olha aí ó conheça aí o pessoal na foto essas pessoas são tão felizes que você senta você é capaz de passar uma tarde ali e você esquece de pensar na vida no humor e fica completamente presente com esse hindu indiano aqui embaixo ele vive ali na beira do Ganges numa escadarias e tem ali uma caverna que ele dorme ali e ele é muito feliz e todo mundo que vai ele conversa e tudo isso e tem algumas pessoas que cuidam dele que ele fica meditando que legal bom então é eu até trago o tema Índia porque a gente está com um patrocinador né que é a Via Índia a Via Índia é claro então acaba linkando sempre a coisa E aí